Estou quase terminando Vixe, preciso ir ao banheiro Hoje vou zoar aquele Tom Vou trolar que ele iria se casar com a Ângela Eu vou fazer ele se casar com a Gina Mas o que que é isso? Ok, mas eu vou ler depois Ei Ângela, o Tom me enviou este envelope aqui Eu acho que era pra você ler Gina, o Tom vai casar com você? Não Mas quem escreveu isso? Olha Tom, não foi você que escreveu isso Foi o Ben O que? Ah, o Ben Ah, o Ben Ha, 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 ha Ah, não, estou errado Ah, não, estou Ah, não, estou Ah, não, estou Ah 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 Ah